A gente segue agora falando sobre segurança pública em Curitiba, depois da reclamação de empresários e até de vereadores, além de denúncias de ataques a comércios que foram feitas pelos políticos, a Prefeitura de Curitiba anunciou que vai colocar a Guarda Municipal numa ação até novembro para reforçar a segurança, a fiscalização, observar o movimento em pontos estratégicos do centro da capital, como a Praça Rui Barbosa. A gente vai conversar com o repórter Pedro Talim, que tem os detalhes. Bom dia, Pedro. Será que agora essa reclamação contra a falta de segurança vai perder o sentido em Curitiba? Bom dia pra você. Bom dia, Rafa, escola e todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. Então, uma medida da Prefeitura de Curitiba para reforçar a segurança no centro da capital. Os locais escolhidos foram justamente pontos ali que tenham mais ocorrências, mais boletins de ocorrências registrados na região. Então, por conta disso, a Guarda Municipal vai aumentar ali o número de funcionários, de guardas, para tentar garantir maior segurança. Há pessoas que passem pelo centro, também turistas. A gente sabe que é uma região muito procurada por turistas. Essa medida vai movimentar vários núcleos da Guarda Municipal, principalmente ali da região matriz, que vão revezar para aumentar esse patrulhamento, já que as outras atividades feitas pela Guarda vão continuar acontecendo normalmente. Então, vai acontecer um revezamento de vários núcleos da Guarda Municipal para estarem ali no centro de Curitiba. Essas medidas acontecem até novembro, isso porque depois já é estudado um novo esquema de patrulhamento, já pensando nas atividades relacionadas ao Natal. Rafa, Escola, volto com vocês. Obrigada, Pedro. É isso. Então, vai até novembro. Depois, a gente sabe, tradicionalmente, no Natal tem aquela ação, né? Eu gosto muito daquela ação do Natal. De fato, o elemento sensação de segurança, acho que a gente, que tantos especialistas dizem, a gente consegue perceber quando vai fazer compra de Natal, né? Sempre tem uma viatura, sempre tem uma guarda municipal, sempre tem alguém que parece que está presente no seu caminho de compras dos presentes ou lembrancinhas do final do ano. E aí, adiante do que vem acontecendo na região central, né? Com vários relatos, né? E as questões que vêm surgindo em relação à segurança ou falta de... Com a própria Associação Comercial do Paraná, trazendo ali o fechamento de negócios, reclamando das dificuldades. E, recentemente, empresários que procuraram, né? Vereadores representantes da população na capital para reclamar que estão se sentindo desamparados, né? E alvos, não só no centro, tá? Em outros bairros também da cidade de bandidos, vem essa ação da prefeitura. Nossa pergunta é a seguinte, não deveria ser permanente? Você pode entrar lá em Jovem Pan Grupo RIC, deixar o seu voto e a sua opinião sobre a segurança no centro da capital e em outros bairros, tá? Participa também no 41984-18071-escola. Eu não gosto da ideia, não. Não gosto da ideia porque a gente está limitando a segurança ao centro da capital, que já tem segurança em alguns pontos. Há reclamação, ok? Mas a segurança é muito mais forte no centro do que no comércio dos bairros de Curitiba. É só você andar pela rua e só você conversar com todos os outros comerciantes também. O centro chama atenção porque tem turismo, tem órgãos, tem entidades, tem trocentas milhões de coisas que movimentam a capital paranaense. A Guarda Municipal deveria estar presente em todos os bairros. A Guarda Municipal deveria fazer ações em toda Curitiba. Por que só pensar no centro da capital? Por que só olhar para o centro da capital? Porque é onde o turista vê? Porque é onde há mais circulação de pessoas? Ok. Que seja permanente ali, mas que essas ações, essas operações estejam nos bairros também. Eu quero ver viaturas, eu quero ver guardas municipais, valorizar o trabalho desses homens para que eles não fiquem apenas restritos ou colocados em apenas um ponto da cidade de Curitiba. Afinal de contas, nós precisamos de segurança em todo canto. Não só falar de centro da capital. 10 horas e 24 minutos a gente conversa agora. 10 horas e 24 minutos a gente conversa agora.